O Night Stalker do NS Então temos agora draft finalizado Beastmaster ali, Natural Warlord Clockwork Night Stalker pela equipe da Infamos Mars, Abaddon, Shadow Demon, Necrophus e Medusa pela equipe da SG Sports Acabaram encaixando sobre a rota do mida Agora é um pouco chato né Vai embaixo, Angel é perseguido O Veneno Sobrio vai ser destacado ali sobre ele Clockwork consegue levantar a boi crânia Chega o titulo do KXY Pra tentar punir o Tav, ele tá finalizado E vira pra cima do Ligor É o próximo alvo, recebe o escudo afático do Alvador Com espiral de neblina KJ chega ao resgate, não consegue salvar o Swaplane E talvez nem o seu suporte Mas espiral de neblina Só que as engrenagens Do Wale que tá jogando Clockwork na partida, é brincadeira em 3x1 Pra equipe da Infamos A briga aqui na rota do meio Lama na laguna, pra cima do Bares, ele pode ser finalizado Não consegue fazer nada, porque ele tá aterrorizado O Mariano silenciava, Abaddon só foi O bloco do Wale, é o duplo abate da equipe da Infamos Percebe o escudo de neblina ali Do KJ O gancho encaixado sobre ele Levanta as engrenagens, tenta a zonear A área de sangue foi colocada pra funcionar, mas o Maric já tá punido Ele tentou preguar ali o KXY, mas não consegue Olhar fez o pegando impulsado pela equipe da SG Vai tentar bater em retirada Fingam 4 jogadores contra 5 A perseguição da Infamos agora acontece, o Brasil pra reduzir a mobilidade do Costable O Tav acabou ficando pra trás Tem coisa que tava aqui disponível Mas ninguém entra nesse limiar de vida Vai acabar caindo o Costable e a perseguição do Abaddon Ele tá punido pelo Trawl Lord e pelo Mariano Tenta resistir, a equipe da SG Já perdeu seus dois principais gores Escudo levantado em cima do Tav Ele vai sendo perseguido pelo Anjo, já gastou Na sua mortalia fantasma Agora é que não evita mais o dano físico oferecido pela equipe da Infamos É ultra kill dos peruanos O controle em cima do Cajotinha Aniquilação de equipe feita Sensação sombria utilizada pelo Night Stalker Ele quer tentar encontrar alguém Chulicur, dá o teleporte falado Vai ser cansado pelo vazio Ele consegue ver Ele é avistado Usa o terror tributante pra silenciar A Medusa tá no olhar petrificante Tem teleporte pra utilizar o Costable Será que ele consegue sair vivo da Stalker por ali? Vai mandar aquele vazio, o teleporte vai ser cancelado Ele vai ser fritado Cai o HC da SG A Infamos parece que sabia de toda a movimentação A movimentação da Medusa E a movimentação do Shadow Demon O Mariano gastou a ultimate ali Pra matar o Galo Com MKB Quer tentar bater em alguém Errou debilitado pra utilizar seu gancho do Clock Escudo a forte pra cima do Chulicur Tenta proteger ele, vazio, quebra o escudo O rugido primitivo utilizado em cima do Costable Ele vai sendo controlado Tenta recuar pra debaixo da sua base Mariano vem da perseguição ainda Já rodou o terror debilitante Bota pro avó Costable Impacto Linsolar sobre ele A mana vai sendo desgastada A arena segue levantada pro escudo Consegue alentar pelo menos a linda Só que foi evaporado Nosso HC foi evaporado no Costable E o barco também tem mais de valor A ramate pesado demais Duplo abate do Mariano E o Drowlord Dando soco de direita Dando soco de esquerda Dando soco de esquerda Chamado aos 26 minutos Ao menos no primeiro mapa Não deu pra equipe brasileira Infelizmente não deu pra equipe brasileira Estentaram, se esforçaram Mas a fase de rodas foi muito interessante Pra equipe da Influz O KQA jogou lá no bot, cara Trouxe a melhor linha Ali da vida Pra esse Drowlord Do Angel Lá no top Por mais que tenha caído Vai embaixo O Tavinha O KJ tinha pra ele acabar caindo Na DR, vem chegando com a Rony Dando duplo, hein? Eita! Se for espiritual, gasto bem Bancada limitada Tá controlado, tá morto do KJ A DR vira pra cima do Castillo Hora que vem fechando por trás O Ligoro da Massa manda avalanche Espink da Terra salva fogo de fada Consumido pelo KJ Ele tá vivo Lançamento do Pagode Vai finalizar Tá punido! Cai o KJ O DAD Leva no duplo Bate Da Deus R Freak o Strike O Master engana só Play do SGT Já quebrada Escute o Ligoro da Ligolante Ele manda aquela avalanche Venci pro espiritual Com o lançamento Pra cima do Urf Vai tentar sair dali Vai com o Exorcismo Foi gasto Terror Blade Liga a metamorfose O Michael consegue sair com o Vitor Eles conseguiram pegar o ADR Ele vai sendo finalizado É muito dano físico envolvido Lança de Maras Conectando pra cima do E Consegue pegar a roda de visibilidade Corre Danil Tavo Corre Danil Offlane Da equipe da SG Não cai ninguém Pela Infamous Comando de Hong Kong Da Torre de número 1 Olha como zoniou bem Agora Equipe peruana Batida pela equipe Da Infamous Eles querem perseguir o Costable Enquanto isso Vai rolando TF Lança de Maras Encaixou sobre a Fênix A área de sangue já foi gasto Eles querem pegar o Costable Pancada limitada sobre ele Vai morrer o Costable Ele pode ser finalizado Comando de Hong Kong Ele tá morto Caiu uma gasolina Que testa de jantar Vai sendo fritado pela Supernova E também pelo Raio Solar KJ fica pra trás E vai ser punido É o triplo abate Da equipe da Infamous Em troca apenas do Lion Gente O Likuro vai buscando mais alguém Quer tentar encontrar Teleporte do Terror Blade Doze segundos pra meta Viu Lion Manda aquela avalanche Tavo Arena de sangue Supernova Colocado Espins da Terra Tá jogando demais O Lion Sabo controlado Vai sendo punido Comando de Hong Kong Levantado DKB ligado pelo ADR Pessoal estilo Vai ter tentador Parece do Cacissimulo Que vai ser deletado O Cacissimulo pode ser morto agora Ele tá vivo Inacreditável Finalmente cai Mas cai também o ADR O dupla abate do Angel Foi no limite Sem ligar Metamorfose Dá o TP Puff Ele vai embora Não vai nada Ele tá moso Dentro da base Essa é a aniquilação De equipe Feita pela Nossa Aparece o ADR Rapidamente controlado Pelo Ei Olha Se na primeira partida O MVP Não fica pro Ei Não ficou ali Pro Glocker Que nessa segunda de Lion Paxiaram o Cajota Golpe show Lógico sobre ele Um pouco mais atrás Tem o Jurycore controlado Dos Espíritos da Terra do Lion Cajado da Força Vai tentar sair dali Mais um pedrego encaixado Tapa da maldade Chega Não consegue pegar esse abate Interessante hein Se foi o Espiritual Lançamento pra pegar essa Fênix Ela consegue A supernova Mentira Ela sobe Desce Dada Já é Triple Kill da Infamous E nada Pra equipe brasileira A Esperança É a última que morre Lanços espiritual Conectado pra cima do Mariano Ele pode ser finalizado A Fênix está de pé A Fênix está viva A Fênix não caiu ainda Em chame da Clipa Vai finalizar É troca de off pro off Por enquanto Vai bater em retirada a equipe Aí vamos lançamento Pra cima do Ei Ele foi silenciado Em chame da Clipa Sobili Mas a pancada limitada Chega pra cima do Team Ligura Ele acaba caindo O Cajado da Força Se reposiciona no ADR Consegue punir O segundo herói Contra a equipe da Infamous E é mais Fluxo Pra cima do Michael Nossa Mas que nem utilizou o Pedregulhos Ele tá cliciado velho De qualquer forma Vai acabar caindo Michael É tripla batida Na equipe da SG E Nissan leva pra casa 440 de ouro Fora 5 vipas Experiência Lá no meio Tem pancadaria Acharam Costável Acharam Nossa Ganinho A pancada de mais BKB Ligado Ele tá morto Dupla Bate do Andel Explodiu Lion Vem o lançamento Pra debaixo da fonte E vão tentando pegar Checavalanche sobre ele Ele abre a manta Vai pra fonte Daiva Laana Perde o edge mortal Tem área de sangue aqui Podem deletar o Terrorblade Pode ser que eles consigam Não Ele transloca Ele transloca de forma defensiva Vai estourar Vai tentar defender a base Equipe da SG Olha onde está o Terrorblade Botando o licor pra correr Como é que surgiu aqui amigo? Bota de teletransporte Bota de teletransporte Bota de teletransporte Bota de teletransporte Tá difícil demais Comer da mofose Bate que bate que bate Bate chocolate Querem pegar o Mariano Não conseguem explodir a Fênix Ela tá viva Ultrando o cara Ofensivo do licor Já foi enfeitiçado ali Pelo Lion Infelizmente clã A esperança vai se encerrando Teve recompra da DP Uma DP sem exorcismo É que briga notável Ele quer acreditar Mas foi punido A aniquilação de equipe Vai sendo feita pela Infamous E o GG Finalmente chamado Encerramos do segundo mapa Depois de um começo Muito bom da equipe brasileira A Infamous leva essa vantagem 2 a 0 pra casa Com 36 mil De patrimônio líquido A seu favor Nos 38 minutos 44 a 17 A Infamous tomou muita pressão E isso é um fato O KXY foi punido O Mariano também Foi muito punido Mas o grande problema Que eu vi ali pra IR Da CG É que beleza Eles puniram Mas não conseguiram A objetividade Que eles gostariam Foi muito difícil Tchau Foi até mesmo Tchau Tchau R$